Caraca velho, vou chegar aqui ó, na casa do Jess, porque hoje nós vai ver lá uma mansão pra comprar, mano. Ô! Ô! Bora! Bora, jovem. E aí, mano, tá como? Tá mech mesmo o bagulho? Tá top, né mano? Tô cansado, mano. Você tá maluco, hein mano? Não dormi direito, tá ligado? Tô ligado, cara. Eu também, mano. Dormi mal pro caramba essa noite, velho. E a Hilux aí tá como, mano? Chave, hein, velho? Tá correndo, hein, mano? O bagulho anda, né, velho? Você vai correndo embrasado, você é meio doido, mano. Meio doido mesmo. Ô, mas é lá nos interiorzão. Ô, vacilão. Ô, filha da mãe. É lá nos interiorzão que a gente tem que ir, mano. Ô, fez isso pra quê, ô, vacilão? É um vacilão mesmo, hein, mano? É muito longe daqui, velho? Ah, é longinho, cara. Eu vou... Depois eu li mais pra frente que eu vou parar de abastecer. Daí você vai andando, cara. Eu vou dar uma cochilada, velho. Ah, pode crer então. Demorou, mano. Já vou parar de abastecer logo ali. Olha o posto ali na saída, né? Caraca, mano. Então, não. É isso. Quase pegou. Você tá maluco, mano. Eu vou dar uma cochilada aqui, mano. Dá uma cochilada sem a corda aí. Não, beleza, beleza. Eu tenho a corda aqui, né? Rapidinho, rapidinho, né? Fica no posto lá. Beleza. Não vou parar nesse sinal aqui, não. Vambora. Já é. Nossa senhora. Ô, ô, ô. Acorda aí. Ô. Que foi já chegando? Ô, se você fala que vai dormir, já tá roncando, mano. Tá maluco, velho? Pode acordar aí, mano. Cheguei no posto aqui já pra você abastecer, mano. Pra você ir dirigindo aí. Ô. Meu Deus, mano. Caraca, hein, velho. Eu babei tudo aqui na banca, mano. Ô, ô, louco, mano. Eu vou sentar aí não, hein, mano. Eu vou lá pagar lá, mano. Tem que o cara abastecer aí, mano. Eu já volto aí. Já é, parceiro. Vai lá. Caraca, mano. O cara vai dormir. Me dá dois segundos, tá roncando. Eu tenho que tirar dinheiro aqui. Para de falar mal de mim aí, rapá. Ô, ô. Acorda aí, meu. Caraca, você ronca demais, mano. Ô, você não aguentou nem dirigir, velho. Agora que eu tô começando a fazer academia, cara. Você tá maluco, mano. Você não aguentou dirigindo o bagulho, mano. Ô, nós tá chegando, velho. É, mó sono, mano. Então, já passou quantas horas passou? Passou duas horas? Passou três horas já, mano. Três horas? Caraca, mano. Você roncando aí, mano. Ô, é feio, hein, fazer isso daí que se faz, mano. Meu Deus. Ô, não tinha que estar aqui no fim do mundo aqui, velho. Não, né? Tá indo lá na casa, olha lá, mano. Essa casa aqui só pra nós passar final de semana, tá ligado? Nossa, mano. Da hora. Ar livre, assim? É, ar livre, mano. É no meio do mar, que eu vi na foto lá. Sei lá se é mesmo no meio do mar. Ah, entendeu, mano. Não, chave, chave do bagulho, tio. Vamos passar essa caminhoneta aqui. Vamos picar pra lá, então, que a gente vai ficar como lá? Ah, vai ficar tudo à vontade, né, mano? Mas você já pagou essa casa, mano? Paguei não, vou pagar agora. Na verdade, vai cair lá no banco já. Já deve ter caído o dinheiro. Olha ali no meu celular aí. Eu ia ter falado que te ajudava a comprar, mano. Minha conta do bancário, esse caiu um milhão. Ficou menos um milhão lá. Ah, tá aparecendo ali no painel ali. Acho que já caiu, mano. A bipô aqui. Ah, beleza. Bipô, mano. Não, não, caiu, caiu mesmo. Bipô, olha aí, mano. Esse bagulho é pessoal, tá ligado? Caiu. Não vou ficar mexendo essas coisas, não, mano. Bipô caiu. Vambora. Bipô caiu? Eita. O que foi? Deslizou a caminhonete, mano. Eita, piada. Eita, mano. Eita, mano. Meu Deus do céu. Caraca, hein, velho. Esqueci, mano. Tá 4x2 só o bagulho. Deixa eu puxar o 4x4 aqui, mano. Aê, mano. Agora vai. Não desliza mais, não. Mesmo assim, vai devagar, tá vendo? Até essa caminhonete da frente aí, tá devagar, mano. Vamos bater, mano. Na moral, ele... Não. Isso é louco, cara. É uma outra Hilux, ó. Ê. Ô, desce aí e abre o portão que é aqui, mano. Ô, Paga Pau. É aqui? É. Nossa, o cara nem espera aí. Caraca, velho. Gaúcho, ô, louco, mano. Tá tira. Foi mal. Não, vai quebrar o carro, mano. Ô, vai que tem outro aí atrás, aí, mano. Vai fechar na porta. Ah, calma aí. Vai passar. É passar. Nossa, mano. Mano, eu acumulado ele é um com a porteira do outro, mano. Você arrumou a porteira, Samir, mano. Nossa, mano. Vai, vai, vai. Vambora, velho. É, 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 é tudo nosso aqui mesmo. Vambora ali. Vou deixar o carro no sol não, hein, mano. Vou deixar o bagulho aqui na sombrinha aqui, ó. Ó. Mesa de clima dovinho. Nossa, que grande sombra, hein, mano. Ô, vou falar pra você. Olha que eu ponho o carro, mano. Que grande sombra. Sai daí, ô. Ó, vai me atropelar de novo, mano. Você é meio doido. Não, vai passar aqui não, mano. Vai bater o garoto. Eita, velho. Você é louco. Vou, vou apanhar aqui, ó, né. Embaixo dessa árvore aqui, ó. Ah, que dá uma churrasqueira. Isso. Aí, ó. Coloca debaixo dessas roupas aí, ó. Aí, não dá nada não. E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que vamos lá. Que grande aonde? Ô, não sei nem que é a casa não, mano. Só sei que é no meio do mar aí, velho. Tá vindo aí? Não é março aqui não, mano. É um lar. Sei lá, lagoa. Sei lá o que é isso daí, velho. Mas é lagoa muito, né? Ó, vamos ter que tirar aquele barco pra ir lá, mano. Ô, vai ser mó rolê, hein, mano. Cadê você, velho? Caraca. Pede pro seu primo trazer o barco aí pra gente ir, cara. Não, vou pedir pra ele, mano. Vou pedir pra ele. Liga pra ele aí, liga pra ele aí que a gente... Eu vou esperar aqui, ó. No cais... Aqui, no... Ah, sei lá como que fala isso aqui. Tô aqui na madeira aqui. Beleza, espera aí. Já é, já. Já é. E aí, mano? Ele já trouxe aí, velho. O que que ele trouxe, mano? Ah, trouxe... Olha, tem jet ski aí, ó. Tem que pular aqui. Ai! Nossa, mano. O cara é doido. Deixa eu pular. É fundo aqui, mano. Vai com branco aí, eu vou com preto, mano. Com preto? Vou. Vai com preto? Vou. Caraca, mano. Não é que é a casa aí, mano. Ô, louco, aqui tem... Ó, liguei. Saca, empina isso aqui, velho. Caraca, tem um dog mal aqui. Empina não, hein, mano. Tô indo pra cá já, mano. Vambora. Caraca, moleque. Deixa eu ver você pra trás, mano. Olha, 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 olha a casa aí, ó, mano. Caraca, hein. Nossa, a casa é pertinho, mano. Ai, nossa, eu já quebrei o bagulho ali, mano. Nossa, mano, o que você tem na parede da casa? Nossa, mano. Eita, eu bati também, mano. Nossa, vai a água, mano. Tem uma correnteza aqui. Ela empurra pra... Caraca, mano. Ô, como é que a gente vai fazer? Essa aqui. Como é que a gente vai fazer pra subir aqui, mano? Aí, ó, uma escada aí, ó. Essa escada aqui não vai ter acesso, não. Vou ter que pular, velho. Deixa ele aqui, ó, o jet ski. Vou pular, mano. Isso, me atropela, seu animal. Eita, mano. Foi mal. Aí, consegui pular na grade aqui. Aqui é fundo, mano. Aqui não é fundo, não. Você não conseguiu também. Eita, aqui é água, viado. Não dá pra nós ir aqui, não, mano. Deixa eu ver. Ô, louco, mano. É vindo, mano. Nossa, mano. Que top, mano. Caraca, você comprou essa loja aqui no classificado, mano? Nossa, mano. Nossa, mano. Ô, é nave por dentro aí, mano. Nossa, muito louco. Olha aquele relógio ali. Eu vi na OLX, mano. Os caras vendendo bagulho, mano. Falei, agora. Olha aqui, ó. Se liga aqui no quartinho, mano. Nossa, mano. Ó o notch, velho. Viado. Você acertou dessa. Ó, tem até Sky Gata aqui, ó. Sim, mano. E aqui é o quê? Aqui, aqui, aqui. Ah, não. Não, não. Vem aqui. Vem aqui, mano. Olha o setup, viado. Vem aqui, ó. Olha aqui no que eu tô. Se liga a banheira, fi. É vidro embaixo, mano. Mentira, mano. Nossa. Não cai não, mano. Cai não, mano. Cai não. É vidro mesmo, mano. Vidro temperado. Nossa. Olha aqui, ó. Olha aqui, Bial. Olha. Se liga, mano. Ô, Bial. Olha aqui no que eu tô, mano. Olha isso aqui, mano. Nossa, mano. Nossa. Não, 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 não. Aí é demais, mano. Não, se a pessoa ser só aqui, ó. Coisando com a mulher aqui, ó. Ô, louco, mano. A hora que eu olho lá embaixo, tá eu lá acenando na água. Nossa, ó, é a vacila, hein, mano. Ô, entra lá embaixo, entra lá embaixo que eu quero ver se dá pra mim ver você. Olha, tem open bar aqui, viada. Tem um bagulho aqui. Ô, pula lá que eu quero ver se dá pra ver você. Deixa eu ver em cima da cadeira. Não, é de lá na água? É. Pula aqui, ó. Aqui tem uma... Aqui tem um negócio que dá pra você pular ali, ó. Nossa, aqui aberto, mano. Vai. Nossa. Meu Deus, mano. Deixa eu ver se dá pra ver ele aqui. Acho que dá pra ver ele, não. Ô, Jess. Cadê você? Olha ele lá, mano. Meu Deus, ele é louco, ó. Sai daí, vai morrer afogado. Meu Deus, mano. Ai, meu ouvido. Ai, meu ouvido, viada. Nossa, eu esqueci de tirar o bluetooth. Ai, caramba. Meu Deus. Ô, você vai morrer afogado, maluco. Ai, mano, esqueci. Ai, deixa eu tirar esse pacuinho do ouvido, mano. Ô, mano, é casona aqui, hein, mano. O bluetooth, mano, esqueci o bluetooth dentro do ouvido, entende a água. Escuta esse fone de barra d'água, viada. Você tá maluco. Tá doendo o ouvido agora. Ô, escuta aqui. É casão isso aqui, velho. Ô, vai, você lá, deixa eu ver, mano. Vai, você lá, deixa eu ver como que é. Deu pra ver o aqui? Deu, deu, deu. Eu vou lá, vou lá, vou lá. Calma aí. Vai nessa reta aqui, ó. Pra ficar mais sasso, mano. Que eu me perdi lá com a morrer afogado, velho. Na moral, faltou ar. Eu tô com tudo, mano. Ih, esqueci de tirar o bluetooth, mano. Tô escutando sinalzinho encheando aqui. Nossa, mano. Cadê ele, velho? Caraca, mano. Cadê ele é o último? Tô indo daí. Beleza. Ele não conseguiu achar, velho. É meio chato de achar mesmo. Caraca, mano. Eu sei do outro lado, não achei o bagulho, mano. Calma aí, eu vou achar essa bagaça aí. Não, você tem que pular nessa reta aqui, ó. Calma aí. Ó, pula na água e olha no espelho aqui, velho. Pula na minha reta, ó. Mergulha na minha reta. Cadê ele? Você já mergulhou. Sai daí, mano. Nossa, mano. Que louco. Caraca, gaúcho. Que chave, mano. Tô me olhando demais. Esperar ele voltar aí, velho. Ai, meu ouvido, mano. Falei? Ah, você esqueceu também, velho. Eu tava escutando teatro que eu ia te falar, mano. Foi mal. Eita, pô. Eu subi... Cadê o gaúcho? Acho que ele tá ficando subir. Vai pro lado da casa. Ô, subi no bagulho ali que não tinha entrada, mano. Deu ruim. Cadê você, Gaúcho? Tô aqui. Nossa, tudo moiado. Mas aí, vamos pegar, vamos embora? Nossa, mano. Eu gostei da casa. Vamos passar o dia aqui, velho. Amanhã nós cola aí, então, mano. Ó, então vai o seguinte, mano. Tem que buscar umas minas lá, né? Você tá ligado, mano? Ah, então vamos voltar de jet ski. A gente pega o caminete e vai chamar as minas pra vir aí. Claro, mano. Cadê meu jet, mano? Cadê meu jet, mano? Eu vou, viado. Mas esqueceu de colocar... Ô, ô, cadê meu jet... Eu vou com esse, fica aí. Cadê, mano? Ô, pilantra. Peraí, eu vou com você, viado. Vai nada. Falou. Ai, mano, não vou andar não. Nossa, mano, eu tava subindo, mano. Cadê meu jet, eu vou achar meu jet. Ah, já era, mano. Agora você vai ter comprado pro seu primo. Nossa, mano. Ô, amarelo é boa. Caraca, viado. Bagulho louco, viado. Eita, não. Que casa massa, hein, mano. Na moral, hein. Gostei, Galo. É zica, né, velho. Da hora, mano. Eu vou subir aqui só pra amarelar e não levar o bagulho. Pode crer. Lá não esqueci de fazer isso. Eu nem vou subir escala porque eu subi da louca, eu vou subir por aqui, cara. Daí eu pulo aqui, ó. Ah, moleque. É, vai querer ir dirigindo o toy atão agora? Vai, vou dirigir aqui até um pedaço. Então, velho, eu vou tirar ela daqui, mano. Olha esse varal aí, velho. É meia suja. Cuidado aí, mano. Não vai nada. Tchau pra você. Ô, ô, ô. Vai é sem graça, hein. Tô zoando, mano. Vambora. Vou dar um soco na sua cara, rapaz. Olha só pra você andar, mano. Vambora. 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 Será que já arrumaram a porteira ali? Não sei, mano. Já. Arrumaram. Aí, ó. Tá vendo? Vai, vai. Nossa, você quebrou o bagulho. Até novo, mano. Eita, mano. Tô sabendo dirigir isso aqui. Viu? Ah, mano. Onde é o seu? Para aí, mano. Para aí, na moral. Para aí, velho. Para aí, mano. Chega, chega. Eu não quero dirigir, não. Agora fica com medo, mano. Na moral, mano. Olha onde que eu taquei aqui, velho. Saí da estrada, velho. Vai, vai. Muta aí, mano. Se não sabe dirigir o bagulho, não. Não dá pra deixar você dirigir, não, velho. Nossa, freio de propósito, né, mano? Não fiz, não, velho. Vambora lá. A gente achou uma asquete lá na cidade, na pequena cidade ali. Na liga pra elas e dá ponto de referência onde a gente tá, mano. Olha ali o cara de triciclo aí, quadriciclo. Falou, tiozão. Falou. Toma a poeira aí, ô, vacilão. Vambora, vambora. Eita, eita. Ai. Eita, mano. Nossa, entortou a roda, mano. Caraca, velho. Nós deslizamos no bagulho, mano. Caraca, gaúcho. Isso é foda, hein, cachorro. Vambora, mano. Tortou a roda, velho. Tem que trocar a roda aí. Olha a visão daqui de cima, mano. Nossa senhora, mano. Deixa eu ver. Você tá maluco, velho. Que louco, mano. Cadê a casa daqui? Não dá pra ver ela. Não, fica atrás da árvore ali. Pode crer. Eu te dou 50 mil se você pular aí no barranco. Tô fora, né? Eu quero dinheiro, mas não sou louco. Vambora. Você vai pular, mano? Pode ser doido. Meu Deus do céu.